Vamos observar aqui os números da Metalúrgica Gerdau, referentes a 31.03.2024, um T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23. A receita recuou 14%, passou de R$ 18.872.000 para R$ 16.210.000, uma baixa de R$ 2.662.000. Lucro bruto caiu 33%, lucro operacional reduziu 36%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 46,6% e o lucro do período menos 37,4% de R$ 1.094.000 para R$ 6.85.764, uma redução de R$ 409.000. A margem bruta recuou 4,3 pontos percentuais de 19,23% para 14,93%. Margem operacional, menos 5,77pp e a margem líquida, menos 1,57 pontos percentuais de 5,8% para 4,23%. Apesar de números positivos aqui, variações bem negativas na base anual. Vamos ver a base trimestral agora, do 4T23 para um T24, a receita subiu 10%, passou de R$ 14.715.000 para R$ 16.210.000, um ganho de R$ 1.494.000. Lucro bruto subiu 48%, lucro operacional cresceu 209,7%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, mais 201% e o lucro do período cresceu 227% de R$ 209.707 para R$ 6.85.764. Um ganho de R$ 476.000. A margem bruta recuperou um pouquinho aqui, subiu 3,83 pontos percentuais de 11,1% para 14,93%. A margem operacional cresceu 10,93pp e a margem líquida subiu 2,81pp, passando de 1,43% para 4,23%. Números bons aqui na base trimestral, hein? Vamos ver aqui a DRE resumida, alguns detalhes. Do 1T23 para 1T24, a receita caiu 14,1% e os custos reduziram 9,5%. Com isso, o lucro bruto caiu 33,3% de R$ 3.628.000 para R$ 2.419.000, redução de R$ 1.208.000. As despesas ou receitas operacionais, no caso aqui um saldo positivo de receitas, reduziram 50,1% e o lucro operacional fechou com uma baixa de 35,9% de R$ 4.288.000 para R$ 2.748.000, redução de R$ 1.539.000. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras passaram de R$ 18.729.000 para R$ 468.985. Um aumento de R$ 2.404.000, aqui ó, R$ 4.250.256. Com isso, fechou aqui o resultado antes dos tributos, 46,6% menor, taxa de R$ 4.269.000 para R$ 2.279.000, uma redução de R$ 1.989.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação de R$ 808.837, com impostos menores aqui. Num T24, fechou um T23 com lucro de R$ 3.236.000 para R$ 2.055.000, uma baixa de 36,5% ou menos R$ 1.181.000. E atribuído aos sócios, menos R$ 37,4% de R$ 1.094.000 para R$ 685.764, variação, uma queda aí de menos R$ 409.000. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, um T24, R$ 0,66. Receita, últimos 12 meses, R$ 66.254.000, com lucro de R$ 2.151.000, margem de 3,2%. Observando aqui, no T24, margem líquida, R$ 4,23% contra 3,2% aqui, últimos 12 meses. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 2,08. Valor da ação utilizado para os cálculos, Goaltres, R$ 10,99. Um PL bom aqui, R$ 5,28.000, PL abaixo de 10, próximo de 5, um PL bom. PSR, 0,17, um PSR excelente, muito bom também, com um PVP aqui de 0,64. Ou seja, a ação está com desconto de 35,9%. Estamos pagando R$ 10,99 por uma ação que vale R$ 17,13, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, bons indicadores aqui. PVP ok, PSR bom e um PL muito bom também. Retorno sobre o patrimônio líquido, 12,2%. Um retorno aí acima de 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação positiva aqui de R$ 933.146. Capital social realizado, não houve alteração do 4T23 para um T24, número de ações permanece. O mesmo, valor de mercado R$ 11,349.000 com dividendos excelentes aqui. 14% de uns 12 meses, excelentes dividendos, hein? E a alavancagem aqui, considerando uma dívida líquida de R$ 4,807.000 com o patrimônio líquido de R$ 17,694.000, está em 27,2%. Ok. Vamos ver a variação aqui do valor das ações. Goal 3 começaram em 2024, valendo R$ 11,01, com base na cotação R$ 10,99, uma queda de R$ 2,00 ou menos 0,2%. Um ano antes, valiam R$ 10,92, um ganho de R$ 0,07, ou 0,6%. Elas começaram em 2023, valendo R$ 11,99, fecharam o ano, valendo R$ 11,08, uma baixa de R$ 0,91, ou menos 7,6%. Goal 4 começaram em 2024, valendo R$ 10,77, com base na cotação R$ 10,84, um ganho de R$ 0,07, ou 0,6%. Um ano antes, valiam R$ 11,38, uma queda de R$ 0,54, ou menos 4,7%. E elas começaram em 2023, valendo R$ 13,05, fecharam o ano, valendo R$ 10,86, uma queda de R$ 2,19, ou menos 16,8%. Então, elas acumulam aqui, Goal 3, alta de 0,6% de um ano para cá, e a Goal 4, menos 4,7%. Observando aqui a DRE resumida, a receita de um T23 para um T24 caiu 14,1%, lucro bruto menos 33%, resultado operacional menos 36%, e o lucro menos 36%, menos 37%, e aqui observando o 4T23 para um T24, resultados muito bons, hein? Apesar aqui das baixas na base anual. Vamos ver o gráfico aqui, ó, comecinho em 2024, lá nos R$ 10,90, finalzinho em 2023, comecinho em 2024, aí abriu o ano aqui embaixo, ficou o tempo lateral, e passou a se recuperar aqui, uma performance relativamente boa, e agora em 2024, conseguiu superar aqui, no começo do ano, em relação ao começo do ano, porque a Ibovespa vem sofrendo bastante agora em 2024, né? A performance do Ibovespa não anda muito bom, então ela está superando o Ibovespa aqui em 2024. Vamos ver alguns outros números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 3,2% de R$ 18.872.000 para R$ 18.265.000, e o lucro recuou 35,6% de R$ 1.094.000 para R$ 705.124, margem de R$ 5.8 para R$ 3.9%. E aqui para o 3T23, a receita caiu 6,6% para R$ 17.063.000, e o lucro caiu 21,9% para R$ 550.675, margem 3,2%. E aqui para o 4T23, baixa de margem, baixa de receita, baixa de lucro, hein? Menos 13,8% na receita para R$ 14.715.000, e o lucro baixou 62% para R$ 209.707, e a margem colheu aqui bastante para 1,4%, porém, aqui do 4T23 para um T24, já observamos os números aí, estamos vendo uma possível recuperação aí, né? Muito bom observando aqui pelo gráfico, vamos torcer aí para que seja um momento aí mais interessante para a empresa agora aqui em 2024. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.